Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que todos estejam bem. Hoje, vamos encerrar o dia com uma oração especial, agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Como vocês estão? Espero que tenham tido um dia abençoado. Gostaria de saber como foi o dia de vocês. Por favor, deixem nos comentários se houve algo que queiram partilhar, seja uma conquista, uma dificuldade ou algo pelo qual vocês são gratos. Querido Deus, neste momento de paz e reflexão, queremos te agradecer por este dia que está chegando ao fim. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos hoje, pelas oportunidades, pelas conquistas e até mesmo pelos desafios que nos fizeram crescer. Agradecemos pela saúde, pelo alimento, pelo trabalho e pelo amor que recebemos e compartilhamos. Obrigado por estar conosco em cada passo do caminho, guiando-nos e protegendo-nos. Pedimos perdão por nossas falhas, pelos momentos em que nos afastamos do Teu caminho, por nossas palavras e ações que não foram de acordo com a Tua vontade. Que possamos aprender com nossos erros e buscar ser melhores a cada dia. Neste momento, queremos reservar um espaço especial para que cada um de vocês que está nos acompanhando possa fazer o seu pedido ou agradecimento pessoal em silêncio. Vamos dedicar alguns instantes para elevar nossos corações a Deus. Amém. Amém. Agora, juntos, vamos rezar a oração da Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que nos acompanhe e proteja. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta oração. Que todos tenham uma ótima noite de sono, renovados e em paz. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, suas famílias e seus lares. Que possamos acordar amanhã com um coração cheio de gratidão e um espírito renovado para enfrentar um novo dia. Deus abençoe a todos e até a próxima. Boa noite.